Olá, sejam todos Muito bem-vindos ao nosso programa especial Em homenagem ao centenário de Rui Barata Hoje, 25 de junho de 2020 Se estivesse vivo, o poeta, jornalista, advogado, político, professor, escritor, intelectual, músico e artista Rui Guilherme Paranatinga Barata completaria um século de vida Ele morreu em 1990 Mas sua memória e legado permanecem vivos Na poesia e letras de músicas que exaltam a nossa cultura Eu sou de um país que se chama Pará Escreveu Rui, que é sem dúvida um dos maiores representantes do nosso falar Dos nossos hábitos e costumes Da região que ele tanto amou e eternizou em sua obra Por isso, o programa de hoje é especial Vamos relembrar a trajetória de Rui Barata Essa figura quase folclórica da nossa história Com entrevistas e reportagens produzidas aqui pela TV Cultura do Pará Sobre a vida dele Além de apresentações musicais de artistas paraenses Cantando as músicas de Rui Barata Começamos reprisando uma entrevista histórica de Rui Barata Aqui no seu Sem Censura Pará O artista fala sobre poesia e música Conta detalhes de sua relação com a política e o comunismo E destaca curiosidades de sua vida boêmia Rui, antes de tu seres endeusado aqui em Belém Como letrista de música Nas parcerias com o Paulo André As gravações da Fafá Sempre se referiram a ti como o poeta Rui Barata Mas se a gente for fazer, assim, uma retrospectiva Quantos livros o Rui publicou? Parece que um Um de poesias Por que, Rui, uma bibliografia tão pequena? Primeiro eu quero responder Endeusado só por amigos como você Não é verdade, não, Rui Porém, por todos aí Eu publiquei dois livros de poemas Apenas isso Muita coisa aconteceu na minha vida E nem sempre uma produção grande Quer dizer, uma produção boa Eu preferi, dentro das minhas limitações Fazer o que podia fazer Não extrapolar nem por obrigação de fazer Rui, escritor, poeta, músico, advogado, professor E comunista, né, Rui? Graças a Deus Pois é O comunista, antigamente Era visto como uma pessoa austera Que não admitia Beber até tarde Tinha que beber com moderação Não admitia o homossexualismo A mulher era relegada ao segundo plano Ainda comia a criancinha Ainda comia a criancinha E não fazia a asectomia, né? Pois é Vocês se consideram comunista Já bem moderno Ou ainda O que você acha do pensamento comunista Daquela época? O pensamento comunista Foi sempre deturpado Ele Nós vivemos Você, eu, toda a minha geração Sobre esse terrível fantasma Que foi a Guerra Fria, né? Então a Guerra Fria Ao mesmo tempo que fazia Sofrerem os intelectuais Na União Soviética Sob o regime estalinista Também faziam Sofrer os intelectuais Norte-americanos Sob o regime do macardismo Você precisa ler Rapidamente Um livro que aí está Que é a minha vida Do Chaplin Chaplin conta Essa hora agônica Dos Estados Unidos Onde o intelectual O que tinha ideias libertárias Passava a ser automaticamente comunista E foi ele fazer Uma declaração Eu não sou um velho comunista Eu sou um recente comunista Eu era comunista Para estes A quem Eu defender O monopólio estatal Do petróleo A paz A reforma agrária Era ser comunista Então me tornei Comunista antes de ser Só muito mais tarde É que eu me tornei comunista Graças a Deus Agora Rui Essa questão do rótulo Que para mim É muito importante Porque antes Eu me lembro Principalmente nos tempos Assim da ditadura militar Qualquer pessoa Que falasse alguma coisa Que não fosse Do agrado deles Era mencionada Como comunista Inclusive aquele Aquela novela Da televisão O Bem Amado Fazia o Dorico Paraguaçu Se referia Aos moscovitas Aos vermelhistas Quer dizer Era uma genialidade Do Dias Gomes Para ironizar Quem estava no poder Mas hoje se modificou Hoje acham Que os comunistas São pacíficos E até aliados Do Sarney Porque houve Na coligação A adesão Dos comunistas Hoje Quem exerce Esse papel No rótulo São os petistas Como é que tu Vês a situação Olha eu acho Que o Sarney Preencheu Um grande função Na redemocratização Do país Um comunista Não vê As coisas Separado Do tempo Em que ele foi feito Sarney A eleição direta A eleição indireta Tudo estava Dentro Daquilo Que nós achávamos Que era um avanço Para a democracia Por esta razão Nós comunistas Achamos de apoiar Sarney Como apoiamos Jader Barbalho E disso Nós nos envergonhamos Apoiamos No momento histórico Em que aquilo Foi feito E nós Voltaríamos A repetir isto Se novamente As condições históricas Se repetisse Você sempre foi Uma pessoa De muitos amigos Mas também Teus inimigos Houve uma época Que o senhor Quando Jarbas Passarinho Lançou o livro Que você comentou O seguinte Mais vale Dois passarinhos voando Do que um escrevendo Isso lhe trouxe Uma inimizade Com ele Como é sua relação Hoje com Jarbas Passarinho Não quero mal Coronel Jarbas Passarinho Não quero mal Mas houve aquela frase Claro Coronel Jarbas Passarinho Representava naquele momento O quartel-general O serviço secreto E nós tínhamos Uma roda No café central Famosa Onde para o coronel Passarinho O Francisco Paulo Mendes Que é um católico Tremendo Era também Um comunista Então Está dentro Deste equívoco Da guerra fria Deste contexto Da guerra fria Do qual foi vítima O Chico Mendes O Carlito Os intelectuais Na União Soviética Rui Além de todos Os seus predicados Poeta Músico Enfim Uma pessoa maravilhosa Você também é considerado Um grande boêmio O que é ser Uma pessoa boêmia Para você É um vale de lágrimas É um vale de lágrimas Te garanto Me perguntaram outro dia O que é que tem De ver boemia Com poesia Não tem nada A ver uma coisa com a outra Pelo contrário A poesia Normalmente Os poetas São boêmios Talvez seja Esta a relação Não, mas também Os que não são boêmios O Carlito conta Neste livro A visita do poeta Hart Crane Na casa dele Hart Crane Manifestou vontade De conhecer Carlitos E um amigo Que o introduziu Dizia assim Olha Eu vou só Trazer Quando ele estiver Sóbio E lá um belo dia Bate na casa Do Chaplin E lá entra Um camarada Que cai nos pés Dele Era o poeta Hart Crane No seu momento Mais sóbrio Agora por que Que é um vale de lágrimas A boemia Você não explicou direito Sim Porque a gente se desgasta Na noite Mas não é agradável também? Não tem um lado bom? Sim, às vezes Eu prefiro arcar com esse desgaste Do que não fazer nada Agora Rui Quando a tua vida Como político Foste líder estudantil Por exemplo Comandavas algum movimento Sempre tivesse Essa atuação política Desde cedo Vou lhe contar Um pouco Da Nossa geração Se criou Sobre a ditadura Do Vargas Nossa geração Viu crescer O fascismo No mundo Acompanhou A guerra civil Espanhola Naquele momento Em que cristãos E comunistas Combatiam lado a lado Por isso que eu lhe digo Só depois da guerra fria Que eles se separaram Então Naquele momento Toda a nossa consciência Da mocidade Paraense Era antifascista Com raras exceções Isso eu considerava E considero Um dado positivo Para ela E eu me integrava Neste movimento Antifascista Rui, a poesia Sempre foi um negócio De inspiração Agora parece que mudou Um pouco Por exemplo Parece que tem sempre Um poeta de plantão Afonso Romano de Santana Dizia, olha Morreu Tancredo Faz uma poesia Morreu não sei quem Como é que você Compõe? Como é que você faz poesia? Você tem que se retirar? Você vai na mesa de bar? Ou sabe Dá aquele estalo De repente Em qualquer lugar Na rua? Querido Um poeta É um operário Em construção Quem pensar Que a poesia É mero ato De inspiração Está desprezando Um dos dados Mais latentes Da vida humana Que é o trabalho Se eu frequentar A semântica Se eu tenho Uma série de informações Sobre o mundo cultural Que me cerca Eu não seria um poeta Tome o cantador Do Nordeste Ele é formado Numa universidade Ver os outros cantarem Com ele e aprendem Assim um poeta já De um certo nível Intelectual Mas Rui Eu sei que parte Das tuas inspirações Nasceram nos bares E tu tiveste sempre Teus quartéis generais Falaste ainda há pouco No café o que? Café central Café central Quer dizer Frequentavas ali Ali podias ser encontrado sempre Por teus amigos e inimigos Sim De repente Quando eu me entendi Já adolescente O poeta Rui Barata Era frequentador Do Bar do Parque E do Consul Clube Mais tarde A Dega do Rei Casa do Choro E agora Bar Teatro Maracaibo Citado como Um local Onde o núcleo Dos intelectuais Da terra se reúne Como é a tua relação Com esses lugares? E tu escolhes Vai assim De repente Gostou Sentou Ficou Não Tu sabes que o Maracaibo Quem me levou pra lá Foi Tito Não é Tito Aí o que gostou Foi a tua amizade Que me levou pra lá E você gostou O que é certo E o que eu mudo de bar O que não muda de bebidas Mas olha O Bar do Parque Sempre foi considerado É o centro ali O local das discussões Onde se resolvia Onde se discutia muito Reunião dos intelectuais Jornalistas E hoje O Bar do Parque Mudou muito Por que mudou o Rui? O Bar do Parque É o Porto Caribe Hoje O Porto Caribe O Bar do Parque Se tornou Contígua A Orla Marítima É um lugar Onde turistas As damas da noite Todas se reúnem Eu gosto Da convivência Com elas Adoro Uma meretriz Conversando na mesa Tem mais gosto O álcool Quando é ingerido assim Olha Eu sou um homem Que põe a luz Meus defeitos E as minhas virtudes É isso que você quer ouvir? É isso que eu estou lhe afirmando Rui Tu andas Tu andas de branco Pela noite Mas de repente Durante o dia Eu sei que foram raras Essas vezes Mas já aconteceram De repente Da vem o Rui Impecavelmente trajado Terno colete Está trabalhando Como advogado Tu ainda advogas Rui? Não mais Parou? Não mais Exerce imagem Ninguém vai ver mais De cheio de advogar Agora Terno só Para casamento Dos amigos E a universidade Rui? Passaste longos anos Afastado dela Não podias lecionar De repente Voltaste a ensinar E te aposentaste Tem saudade Dos tempos de professor De literatura? Tenho saudade De alguma coisa Da universidade Mas a universidade É um grande desgosto Para o povo paraense É um lugar Que se deve lutar Para salvá-lo E redimí-lo É o único lugar Onde alguém Pode estudar Gratuitamente Tu apoias a greve? Apoio a greve Ainda que de longe Aposentado Acho que a greve É justa Nenhum professor Pode Pode ensinar Vendo o fantasma Da fome Rondar sua casa É impossível Ter tranquilidade Se não contar Com os meios Para difundir Este estudo Com uma tecnologia Moderna De ensino Apesar De todos Esses defeitos Acho que É uma obrigação Do povo paraense Lutar pela universidade É Você agora A gente falou Uma coisa séria E você ficou séria Mas você é uma pessoa Conhecida Pelo seu bom humor Não é isso? Será que Está faltando Bom humor na sociedade O que está havendo? Você continua tendo Bom humor mesmo Com toda essa crise É um humor negro Mas ainda existe Um humor negro De repente A gente se lembra Do sábado Mas o sábado Da nóbrega Aí fica Pedagida Está acabando, Rui Agora, Rui Tu és uma pessoa Que lês muito Ouves muito Circulas pela noite Escutando os músicos Da terra Como tu vês a produção Intelectual de músicos E poetas Agora Está melhorando Com a nova república Ou era melhor Quando as coisas Eram proibidas Forçando aquele Mistério maior Não, acho que Um político Quem tem chance Quem tem chance Nessa eleição Para mim Roberto Freire Pela melhor Mensagem que apresenta Se o povo brasileiro Tiver um pouco De bom senso Votará no único Candidato que tem Um programa E que não é Um secretário Mas você não acha Que é isso Que está faltando No povo brasileiro Um pouco de bom senso De discernimento Está todo mundo Muito confuso Sendo muito enganado Escuta Eu não diria Assim o povo brasileiro A classe média brasileira Está sempre atrás De um milagre Não é? A classe média Que elegeu Jânio Ameaça Eleger um outro Jânio Quadros Sempre atrás De um milagre Que não haverá Porque a classe média Está acostumada A receber De graça As suas conquistas Está pronta A mudar de classe E pensa Que virá um salvador Isso é impossível Tudo tem que passar Pelo trabalho Rui Voltando a falar Sobre música Música da Amazônia Nós estamos reclamando Nós os críticos musicais Da ausência De um perfil Da música amazônica Os compositores Se voltaram muito Aos temas urbanos Uma vez Walter Freitas Veio aqui E falou o seguinte Não foi aqui Foi no meu programa De rádio Da cultura Ele falou Que na música amazônica Havia Três correntes Uma De Valdemar Henrique A segunda De Paulo André E Rui Barata E a terceira A dele Quando tu vê Essa questão Da música Da Amazônia Há uma música Que a gente possa dizer Esta é da característica Amazônica Eu acho que Eu acho que Eu acho que o Walter Freitas Devia me eliminar Dessa corrente Eu sou um pobre Compositor De música popular brasileira Eu não sou amazônico Não sou nada Não quero fazer música Mas e as letras Aquelas letras amazônicas Até refletidoras De uma pessoa Que andou pela Amazônia Andou pelos interiores Viu as coisas Querido O falar paraense É um falar Da maior importância É um falar Ligado A língua Que nós falamos A língua portuguesa O que eu me bato É exatamente isto Não descaracterizar A nossa linguagem Quando eu fiz uma letra Dessa natureza Foi uma espécie De resistência Nós temos um falar O falar paraense Vamos deixar para lá A cultura global Nós vamos a um breve intervalo E voltamos já já Com muito mais Sobre a obra De Rui Barata